Dia 24 de janeiro é a data que entrará para a história do Brasil como o dia em que Lula foi condenado na segunda instância lá em Porto Alegre Mas este vídeo que vai conectar-se com esse fato do Lula é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei na minha vida A maioria das pessoas não sabe, mas o petrolão nasceu aqui em Londrina Este ovo do capeta foi chocado aqui nessa cidade E agora Londrina é o palco de outro ovo da serpente que está sendo chocado esta semana aqui na minha cidade Você viu essas imagens? Você ficou chocado? O que vocês viram não é cartaz de DCE de universidade, isso aí é da Via Sacra Quando fazem aquela procissão que vão passando as pessoas em cima Pois é, é um evento religioso que está acontecendo, um evento católico aqui em Londrina e que estão se unindo mais de 60 bispos, 3 mil pessoas de todos os lugares do Brasil que é chamada 14ª Intereclesial das Comunidades de Básica A primeira foi em 1975 lá no Espírito Santo em Vitória Além desses absurdos da Via Sacra, há muito mais coisa que eu vou contar para vocês E é um absurdo de pessoas da extrema esquerda que vieram aqui, os amigos do Lula estiveram aqui Mas eu preciso dizer para vocês quem que está sendo o anfitrião deste evento Quem que está ciceroneando todas essas pessoas e os bispos que estão aqui em Londrina É ninguém mais, ninguém menos que Dom Jeremias Steinmetz, o novo arcebispo de Londrina Para que de fato o 14º Intereclesial seja um momento muito intenso da igreja no Brasil E a pergunta que fica agora é Quem é Dom Jeremias Steinmetz? Qual é a capivara? Qual é o currículo dele desde que ele chegou aqui nessa cidade? São tantos feitos homéricos que eu tive que anotar um papel aqui para vocês Bom, assim que ele chegou na cidade a primeira coisa que ele fez foi um grito dos excluídos Grito dos excluídos do nosso país Isso que envolveu o pessoal da MST, movimentos sociais, tudo para gritar o quão excluídos eles são na sociedade A segunda delas foi aquela semana LGBT que se tornou muito famosa Que eu dei o estouro da bomba na internet, fui até banido do Facebook por isso Tornou-se uma notícia internacional e ele inclusive deu o aval para que o evento continuasse A terceira delas foi que há denúncias de algumas pessoas que chegaram a mim Dizendo que o bispo se recusa na missa a dar hostia na boca das pessoas quando elas estão ajoelhadas Isso aí configura um verdadeiro abuso de autoridade, um verdadeiro abuso de poder Outra coisa é que nós temos fontes seguras e diretas, fontes primárias que disseram Que ele vem perseguindo certos padres que são fiéis à doutrina da igreja, fiéis ao magistério da igreja E a última delas, a mais recente, foi uma verdadeira dança das cadeiras dos padres aqui da cidade Onde ele trocou com grande parte dos padres de paróquia, inclusive o Monsenhor Bernard Que estava há 30 anos na catedral e ele jogou lá para uma igrejinha no centro Ah, mas rufem os tambores porque há um outro feito no currículo dele Quando eu estive aqui em um dos eventos que o bispo esteve presente Ele confessou de boca própria, réu confesso, de que ele foi assistente do Frei Beto Para quem não sabe, é um amigo do Lula mesmo, um verdadeiro esquerdista dentro da igreja E ele inclusive passou autoridade às palavras do Frei Beto, mas isso eu vou comentar daqui a pouco E quem eram os outros agentes da esquerda que estavam neste evento da SEBS aqui em Londrina? Bom, eu já mencionei o Frei Beto, Frei Beto para quem não sabe, assim Pô, teologia da libertação, que é o braço da esquerda dentro da igreja, é o nome desta pessoa A segunda que estava lá é o sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira Mas a tradição hoje da igreja é de difícil de aceitar isso Que fez uma cartilha tão absurda para essa 14ª inteira eclesial da SEBS Que eu vou mostrar mais tarde para vocês, vão ficar de cabelo em pé, vão fazer até o sinal da cruz, um sociólogo E a outra pessoa é o Marcelo Barros, que é ninguém mais, ninguém menos do que o cara que criou a pastoral da TEA Que é a conexão direta com o pessoal do MST O nosso grande companheiro, Marcelo Barros Companheiros e companheiras Vocês estão vendo que o cenário ficou complexo, então o bispo está participando efusivamente deste evento Da teologia da libertação da esquerda na igreja aqui em Londrina Sejam todos bem-vindos para este evento que deverá marcar a história da igreja no Brasil Mas isso não surpreende porque este ninho, deste ovo de serpente que está sendo chocado aqui em Londrina Já existia antigamente e eu vou contar para vocês porque Há três personagens fundamentais nessa história A primeira delas é a Lenir de Assis, que para quem não sabe foi uma vereadora da cidade aqui Que votou a favor da inclusão da ideologia de gênero no plano municipal de educação Ela que é declaradamente uma pessoa progressista e que agora é assistente de comunicação desse pessoal aí da SEBS A outra delas é Marcia Lopes, que para quem não sabe é assim, petista de cabo a rabo Sou a Marcia Lopes de Londrina e terei a grande honra de assessorar o 14º Intereclesial Que acontecerá em janeiro de 2018 E Marcia Lopes está fazendo palestras aqui durante este evento sobre violências e outros assuntos Como diz o próprio site da SEBS E Marcia Lopes, para quem não sabe, é irmã de Gilberto Carvalho O ombro, o braço direito de Lula É assim, um dos caras que tem mais intimidade com ele E o Gilberto Carvalho em 2012, não sei para quem não lembra Naquele Fórum Social Temático, que era o Fórum Social Mundial Disse que o governo tem a obrigação de fazer confrontos ideológicos com os evangélicos Porque os evangélicos influenciam a classe média Porque a Igreja Católica, sugeriu ele, já está tomada E isso a gente pode confirmar também pelo vídeo, daquele vídeo famoso do Lula Em que ele fala que ele tem apoio da base da Igreja Católica Que não é nada mais, nada menos do que a SEBS, as comunidades eclesiais de base Que foram as comunidades que deram toda essa base Para lançar os movimentos sociais, cult, etc Que depois culminou na fundação do PT nos anos 80 Vocês estão entendendo a bagunça? Eu vou resumir de novo para vocês Pensem só, semana do julgamento do Lula, dia 24 Este evento das SEBS acontecendo aqui em Londrina Cara do céu, não é possível A Márcia Lopes, irmã do Gilberto Carvalho, que é braço direito do Lula E o Frei Beto, que é o outro ombro do Lula E de repente, será que esse bispo, Dom Jeremias, quer ser uma espécie de cola para unir os dois? Ou sei lá, um funil para passar toda esta reorganização das SEBS Para o Brasil inteiro, porque está o pessoal do Brasil inteiro De norte a sul, leste a oeste, todo mundo está aqui Todos os delegados das comunidades eclesiais de base Bom, eu costumo dizer nos meus vídeos Follow the money, siga o dinheiro A pergunta é, quem está bancando este evento? Fontes seguras minhas e tudo indica que há uma fundação internacional Para variar, está bancando este evento Uma fundação chamada Adveniat Que é uma referência ao Advenia Reintum, do Pai Nosso em latim E é uma fundação alemã, fundada pelos bispos progressistas da Alemanha E que é comandada pelo Cardel Casper Aquele mesmo que interpretou a encíclica papal, Amores Letizia E que dá comunhão para os divorciados de Segunda Anubis Esse pessoal que está reinterpretando tudo E trazendo uma verdadeira bagunça para a igreja Mas a tradição hoje da igreja é de difícil de aceitar isso E esta fundação parece que está financiando este evento E essa fundação admite que eles são um braço da Conferência Episcopal Alemã Aqui na América Latina e também no Caribe Gente, vocês estão vendo como a coisa é grave Tão grave que dá vontade de fazer um minuto de silêncio Mas um minuto de silêncio foi exatamente o que eles fizeram aqui no Moringão Que é um estádio aqui no centro da cidade, um estádio fechado Em que o Frei Beto convocou a todas as pessoas que estavam lá da SEBS A fazer um minuto de silêncio em prol da democracia Para aquilo que estava acontecendo em Porto Alegre Ou seja, as manifestações em prol do governo Lula Nós não podemos prescindir no nosso intereclesial Daquilo que acontece a nível nacional Todo mundo sabe que o dia de hoje é um dia importante Convidamos o Frei Beto para fazer uma contextualização E a gente, depois da fala dele, fazer um momento de um minuto de silêncio Para nos colocar em sintonia com aquilo que está acontecendo A grande manifestação que está acontecendo em Porto Alegre Que está acontecendo em Porto Alegre Que está acontecendo em Porto Alegre A democracia brasileira tem muitos mártires Muitas pessoas, companheiros e companheiros Que foram presos, torturados, exilados, desaparecidos E muitos eram participantes das comunidades eclesiais de base E adivinha quem estava lá e que também fez um minuto de silêncio Com uma cara de pedoso Bispo Dom Jeremias Steinmetz de Londrina E fazer um minuto de silêncio Você pode ver nas imagens aí Faixas que eles fizeram passando lá Eleições sem Lula é fraude Defender o Lula é defender a democracia Vocês acham que eu estou ficando louco em fazer essa associação Desse evento do pessoal da Teologia da Libertação Com o julgamento do Lula hoje Olha a faixa que tem ali na frente do Bispo Ali ó Eleição sem Lula é fraude Está aqui a prova primária E para curuar com o Chaves de São Pedro Que não vai ser Vocês decidam o Chaves do que que é O Bispo fez um evento lá na UEL Que é a Universidade aqui de Londrina Com o Frei Beto Junto com o tal do Marcelo Barros E com aquele Paulo Que eu falei que é um sociólogo comunista Que inclusive até já teve texto publicado No site do Leonardo Boff Que coisa mais brega E passada e mofada que é isso E neste evento O Bispo falou de como nós temos que interpretar O Conselho Vaticano II Sobre um viés de transformação social Que é a linguagem dos comunistas na igreja E depois então ele passou a palavra ao Frei Beto Como que dando autoridade a ele Eu estava lá e eu ouvi Como vocês podem ver aí no vídeo E ele passa a autoridade ao Frei Beto Sabe o que o Frei Beto disse? Eu vou ter que resumir rapidamente aqui Ele falou que Jesus não veio fundar uma religião E não veio nem fundar a igreja Diz que Jesus tem para o mundo Um plano político E Jesus não veio nem fundar a igreja Nem fundar a religião Ele veio nos trazer um novo projeto Sócio-mundo Isso é nada mais do que comunismo na igreja Chama-se teologia da libertação Falando que quando Jesus multiplicou os pães Na verdade ele fez a partilha Que isso é o fome zero, gente Ele falou isso lá Eu estive lá e eu vi Tem várias testemunhas que viram isso aí também Outra coisa absurda Gente, para vocês entenderem O Frei Beto explicando o que é a SEBS As comunidades eclesiásticas de base Na visão de um esquerdista que quer reorganizar isso O que ele diz? Ele diz o seguinte Que a SEBS são o posto Como um posto de gasolina Que serve para abastecimento E aí ele pergunta Quem são os carros? Bom, segundo ele os carros são Os movimentos sociais As ONGs, etc CUT, MST, MTST Tudo que vocês podem imaginar Os sindicatos E também os partidos políticos Movimento social Sindicato Partido político Que ele diz que eles têm que se reabastecer Se organizar nesses postos Que são as SEBS E depois sair então Fazer militância política E criticou os fiéis Que ficam só nas igrejas Tem muita gente católica Muito nervosa Que fica parada no posto Deixando tantos Diz que não O negócio não é Ficar celebrando Nós temos que fazer luta política Ou seja Você católico Que quer celebrar E rezar Você é um trouxa Segundo eles Que você não Você tem que servir Esse movimento de esquerda E virar um militante tonto Com bandeira vermelha do MST Comendo mortadela na rua Eu vou resumir mais uma vez Porque a coisa é bem complexa O que esse bispo está querendo Com tudo isso aqui Com o Frei Beto Com o Marcelo Basco Com esse Pedro Ribeiro Com todo esse pessoal comunista Na igreja Falando do Lula É uma coisa simples Uma frase Lula Presidente Em 2018 É nada mais do que isso É um ato É uma reorganização da esquerda Acontecendo em Londrina É o ovo sendo chocado Para reorganizar a militância E colocar o Lula No poder de novo este ano O que esse evento Da UEL E esse evento Da SEBS Nacional Aqui no Brasil Das comunidades Eclesiales de Bairro Está querendo fazer A total politização Da fé Transformar tudo Em política Você já deve ter visto Alguns padres Fazendo esse tipo De homilia E tudo isso Está resumido Numa cartilha Da 14ª Intereclesial Que está acontecendo Aqui na Londrina Deste evento Em que a gente pode notar Pontos assim Que são gritantemente Absurdos E errados Como por exemplo A cartilha menciona Que o que aconteceu Em 2016 Foi um golpe Outra coisa Eles fazem um plano E incitam todos A querer fazer um referendo Para fazer uma nova Constituição Assim como aconteceu Na Bolívia Assim como aconteceu Com Maduro Para transformar o Brasil Numa nova Cuba Numa nova Venezuela Eles querem reforçar A pedagogia de Paulo Freire Dizem que ela é maravilhosa Para ensinar as pessoas Um pensamento crítico A pedagogia crítica Eles fazem um apoio Declarado ao governo Da Venezuela E depois Um ponto muito importante Que eu vou ter que fazer A questão de ler E eu peço Que vocês prestem A máxima atenção O golpe uniu Diferentes setores Da sociedade brasileira Empresários e ruralistas Que propunham Reformas neoliberais Para recuperar Ou aumentar A taxa de lucro Que conversinha Políticos profissionais Que querem estancar A lava jato E livrar-se De Lula e do PT Setores da pequena Burguesia Temerosos da ascensão Econômica dos pobres Igrejas cristãs Em oposição A propostas inovadoras Ele vai dizer quais? Na legislação Referente a Aborto Drogas Políticas de gênero E ensino laico Gente O bispo Deve umas explicações Para nós O que é isso bispo? O que é isso aqui? Se equilibrando Bispo O que é que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? O senhor ouviu O que eu li? O senhor leu a cartilha Que está sendo distribuída No evento Ciceroneado O senhor é anfitrião? O senhor deve explicações E é por isso que todo mundo Todo católico que discorda Dessa balbúdia Que está sendo ensinada aqui Vai ligar para o senhor E pedir explicações Inclusive Pronúncio apostólico Lá em Brasília Que isso é um absurdo E outra coisa O senhor deve explicações Para todo mundo A respeito de uma coisa Que está escrito lá na página 13 Que é um número Bem significativo Não é mesmo? Diz assim Que nós temos que pedir a antecipação Nós temos que fazer de tudo Para antecipar O reino de Deus Na história humana Isso para quem não sabe É uma velha heresia Que Lineu de Leão já destruiu No livro Adversus Herensi Que chama-se Gnosticismo Que é negar a transcendência Que é dominar a história Que é transformar Deus Simplesmente em uma ideia maluca Isso aí é uma heresia Condenada pela igreja católica Que absurdo! Mas o que é isto? Mas o que é isto? E nesse mesmo evento Que aconteceu na universidade Aqui em Londrina O bispo aqui de Londrina Abriu então o evento Disse palavras Sobre transformação social Conselho Vaticano II Levantou a bola Para o Frei Beto Deu autoridade Para ele falar Os debatedores Dessa noite Que falaram depois Certamente São mais gabaritados Para falarem Especialmente O futuro das séries Na igreja do Brasil Frei Beto então abriu Dizendo Primeiramente Adivinhem Fora Temer Todos são bem-vindos Você que é evangélico Não fique contente Não fique esmagando A igreja católica não Porque tinha a pastora luterana Que estava concordando com tudo Falando que tem que demolir Os templos Que o negócio é Abraçar o Jesus histórico E o Jesus da fé A gente deixa meio de lado Não fica tão felizinho não Não fica tão feliz Que o Gilberto Carvalho Daqui a pouco chega aí Chegou a hora De a gente fazer Um ato de desagravo Para toda essa anarquia Que está acontecendo aqui em Londrina Que está chocando Esse ovo de serpente Como foi chocado A lava jato aqui em Londrina Está sendo chocado Esse ovo de serpente aqui Com Gilberto Carvalho Marcia Lopes Frei Beto Esse sociólogo comunista Aquele outro Marcelo Bá Toda essa junta Está fazendo a reorganização E agora nós vamos ligar Para o arcebispo E pedir uma posição dele O que é esse negócio De antecipar o reino de Deus O que é essa cartilha O que é tudo isso O que é isso 3371-3141 Arquidiocese de Londrina E você que está indignado Com tudo isso Faça o seguinte também Mande um e-mail Com todas essas informações Que eu passei para você Para o anúncio apostólico Lá em Brasília E vamos montar várias denúncias Contra o bispo Porque isso é um caso De polícia O e-mail é este Nunapost Arroba Solar Ponto com Ponto br Vou repetir Nunapost Arroba Solar Ponto com Ponto br Se você quiser o telefone Também tem O DDD é 6132230794 Ou 32230916 Ligue Explique o que está acontecendo E peça uma posição Do nosso anúncio apostólico Gente Nós temos que pisar Na cabeça da serpente Esse é o vídeo mais importante Que eu fiz O vídeo do Vivi É engraçadinho Vocês deram like Mas esse é o vídeo Que tem implicações práticas Na sua vida O PT nasceu Com o tipo de organização Que está acontecendo Aqui de novo Com a SEBS Então nós temos que Desbaratar essa bagunça Que está acontecendo Aqui em Londrina Nos manifestar Pedir a posição do bispo Pedir a posição Da anúnciatura apostólica E aonde quer que você encontre Um bispo Um padre Qualquer pessoa Da igreja católica Pregando essas ideias Malucas De politização da fé Denuncie na cara Desmascare E não deixe isso prosperar Por que é isso aqui Se equilibrando O que é isso Se equilibrando Vai dizer agora Que você é uma coitada Mas o que é isso Mas o que é isso Mas o que é isso